E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando aqui Real Car Parking. É um joguinho novo, é minha segunda vez jogando ele, porque eu fiz outro vídeo, o vídeo sumiu, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos jogar. Modo arranque não. Modo de hora. Não é pago. Tá, eu tô no level 1, no modo de arranque. Vamos lá. Tá 90%. Já tá quase entrando aí, a gente vai lá tentar estacionar o nosso carro. Vamos ligar o carro. Vou ligar o carro, pôr o cinto. Vamos dar a ré. Olha aqui os pedidos. Ai, bati. Tá, vamos tentar de novo. Deixa eu trocar isso aqui. É, no episódio anterior a gente tava morrendo, porque tem uns pistoleiros aí que a gente vai cuidar de um pistoleiro do outro. Deixa eu dar a volta pra trás assim. Vamos ver. Como é que eu vou fazer? Sabe aí, ô. Que coisa que eu tô falando? Eu tô falando um monte de coisa pra você. Caramba. Deixa eu destruir esses caras, sei o que eles estão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu preciso conseguir mais falar, porque senão os caras vão te matar aqui. Tá, vamos usar a chave, o cinto, preparar para dar ré. Pô, não tem como é fugir, pô? Que caramba! Pô, parte pra mim, pô. Ai, tudo bem pra você. Ah, tem mala agora, pô. Ah, eu tô marcando aqui. Acho que eu vou perder. É pra frente. Tá bugando os comandos, velho. Tem hora que eu mando virar, não vira, gente. Calma. Vamos tentar de novo. Opa! Tem mais aqui. Tem mais aqui. Vamos tentar de novo, estacionar o nosso carro. Tá, eu já cliquei em NX. Eu já cliquei em NX aí. Então, vamos esperar carregar aqui pra gente ir lá, né? Jogar. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá, vamos aqui. Pegar. Nossa, ó. Ligar o carro, pegar a chave. Vira a câmera. Opa. Opa! Tem mais. Tem mais. Não. Não. Eu não posso bater em três carros, eu acho. Como que eu perdi? Ah, eu não posso tocar em nenhum Vamos tentar de novo Aí eu odeio essa coisa de wish Vamos botar a chave, vamos ligar o carro, né, galera, aqui Vou botar o cinto É, eu tô colocando o cinto, mas não quero ir Aí Vamos dar a ré com cuidado Do outro lado Perdi já Vai para a minha marca, parece que é bom Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Nossa, galera, é muito difícil. Tá, galera, vamos tentar a nossa última vez aí. Vamos ligar o carro, pôr o cinto, tentar dar uma ré e já bati. Tá, galera, mais vídeo de hoje foi isso, não consegui estacionar e até o próximo.